Então, anota a página, tá? Gente, o livro de artes, página 40 e 7. 40 e 7. 4 e 7. Você não trouxe. 40 e 7. Tia, voltei. Ótimo, tô. Até a página... Cinquenta e 1. Tia? Tia, tá? Tia, tá? Tia, tá? Tia, tá? Tia, tá? Tia, tá? Paulo, traz a agenda aqui para mim. Oi. Tia. Tia, a gente não está fazendo de pronto. Sabe? É... E a polina 45 que está falando que está exposto e a polina 45. Essa daqui, né? Aham. Você fez? Sim. Deixa eu ver. Ah, que lindo, Valentina. Arrasou. Olha o calendário aqui, olha. Eu sei. Pessoal dessa aula, toda hora a tia está pedindo silêncio. Toda hora eu estou pedindo. Está na hora da aula, gente. Não é hora da conversa, não. Não. Gente, a tia passou. Estamos na página 47. Mas a tia passou para casa, isso antes das férias. Gente, eu posso falar? Vitória e Paulo, eu posso falar? Posso? Antes das férias, a tia passou a página 45 para casa. Sim. Então, pessoal de casa, eu vou olhar agora. Gabi fez a página 45, Gabi? Acho que não, tia. É para recortar a coisa de revista, e colhe os espaços. Você não fez? Não. Breno, você fez a página 45? Esqueci. Fez, Breno? Eu esqueci. 45. Tá. Breno, então depois você faz, tá, Breno? Rafael, eu estou falando para o pessoal de casa, Rafael. Senta direito, Rafael. Não é para conversar agora. Davi fez a página 45? Tia, naquele dia, eu acho que eu não tenho revista. Aí, hoje eu vou tentar achar, aí eu te mostro na próxima quinta-feira. Tá, mas se você não conseguir revista, desenha, tá? Tá bom, tia. Ou livro antigo, pode ser livro antigo também. Sofia, fez a página 45? Não. Não? Então faz, tá, gente? Quem não fez... Quem não fez a página 45, aproveita hoje, depois da aula, para fazer, tá? Eu não fiz, porque eu não tenho revista. Pode desenhar, tá? Pode pegar em livro antigo, livro que não está usando mais. Tá bom, Sofia? Se não tiver nenhum livro, você desenha, tá bom? Tá bom, tia. Então vamos lá, gente. Página 47. A paisagem. Deixa eu falar, meu amor. É, eu fiz a paisagem aqui. Eu sou de folhas, tá? Tá. A paisagem. Gente, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? O pai pintando... A pessoa, né? Ao ar livre ali, pintando, fazendo a pintura, né? É, então, a letrinha A está perguntando isso. O que a pessoa retratada nessa imagem está fazendo? Ela está pintando, certo? Dê, como você descreveria o lugar em que ela está? O que? O que? E aí? Não é ele, não? Ela, a pessoa, ela. Entendeu? Quando a gente fala a pessoa, a gente fala ela. Entendeu? Mas ela é menina. Gente, a pessoa. A pessoa pode ser homem ou mulher. Entendeu? A mulher é menina. Mas é de um homem que está fazendo o sapato. Então, gente, pessoal de casa, como que você descreveria o lugar que ela está? está? O campo. Isso. Nós estamos vendo um lugar cheio de verde, cheio de mato. Cheio de mato. Isso. Tem uma ponte, tem uma água aqui no cantinho também. Um céu bonito, né? Próxima página. Vou corrigir ainda. As obras abaixo são do pintor Claudio Monetti, que nasceu na França em 1840. Ele gostava de pintar... Fecha aí, Miguel, para ti a porta, por favor. Obrigada. Ele gostava de pintar o ar livre, pois assim conseguia representar melhor o espaço e sua luminosidade. A luz, né? A luz, em suas telas, representava os elementos que via nas paisagens, como as cores e os efeitos de luz que observava. Veja a seguir duas paisagens pintadas por ele. A primeira é a impressão, nascer do sol. Olho sobre tela, feita em 1872. E o próximo é a Crepúsculo, em Veneza, que também é Olho sobre tela, feita em 1908. Você sabe o que é pintura de paisagem? Sim. Claudio Monetti foi um artista que se dedicou à pintura de paisagem e integrou o movimento impressionista. A pintura de paisagem é um gênero de pintura que ganhou importância na arte ocidental há cerca de 150 anos. Entre as paisagens representadas nesses gêneros estão campo, cidade, marinas, montanhas e bosques. Então, vocês observaram aí duas imagens, duas pinturas dele da paisagem. Próxima página. 40 e 9. Ô, tia. Pode falar. Um dia, a gente foi ver uma arte que não sentou em um lugar. Aí, a gente chegou lá no lugar onde a gente estava hospitado e a gente foi ver o jornal e o pintor que a gente foi ver as artes estava na TV. Ah, é? Que legal. Que legal, Gabi. Continuando. Além de monetes, outros artistas se dedicaram a pintar paisagens. Eles retrataram os lugares onde viviam, os locais por onde passavam e outros países que visitavam. Conheça abaixo alguma dessas paisagens. O primeiro é Montes ao Redor da Baía de Molim, tá? Foi feito por Pierre Renaud em 1883. Temos o próximo. Após a tempestade de Gustave Corbett, feito em 1870. Temos Jardim da Igreja de Kerb Lanz, Aquarela sob papel de William Tourner, feito em 1818. E, por último, temos a Paisagem, Olho sobre Tela, de Antônio Parreiras, feito em 1928. Hoje, a primeira pintura é o Paisagem da Luz, o nome do Lápez de Pau. E esse é o Lápez de Pau em Mão de Pau. Próxima página. Sim. Meu lápis está ali dentro. Como está tirando? Sim. Vamos pintar uma paisagem com lápis de cor. Siga as instruções, gente. Olha só. Está vendo aqui o menininho? Ele está sentado e ele está olhando uma paisagem, tá? Aqui está assim, ó. Materiais. Folha de papel aquático com modura, prancheta, lápis preto e lápis de cor. Gente, essa moldura, ó. Primeiro está assim. Recorte o papel aquático com modura da página a seguir e coloque-o na prancheta. Escolha uma área aberta da escola onde você possa observar as construções, o gramado, o parquinho, por exemplo, e pinte sua paisagem. Depois, na sala de aula, organize com os colegas uma exposição das paisagens feitas por vocês. convidem alunos de outra turma para visitar a exposição. Gente, olha só. Por conta da situação que a gente vive, a gente não vai poder ir para outro lugar para observar a paisagem. E também não vamos poder chamar ninguém para visitar a pintura feita por vocês. Então, nessa... Nessa página, aqui na página 51, já tem a moldura, a folha com a moldura. Então, vocês vão imaginar na cabecinha de vocês uma paisagem que vocês gostam. Pode ser na casa de vocês, perto da casa de vocês, um lugar que vocês gostam de ir, tá? Vocês vão imaginar... Tem que ser paisagem, gente. Paisagem. Não. Lápis e lápis de cor. Vocês vão desenhar primeiro com lápis normal e depois vocês vão pintar, tá? É uma paisagem, gente. Não é outra coisa. Paisagem, tá? Sim, só paisagem, tá? Podem fazer. Olha, eu sei que eu vou fazer. Eu também. Vou fazer uma terra de chicote, mas... Mas eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou fazer uma terra de chicote. Não, é que a gente... É que a gente... Fala. Na cabeça, não é que a gente tem que mais... Não, pode ser um lugar que você gosta de ir, por exemplo, se você gosta de ir na praia. Se você gosta de observar a paisagem da praia, você pode fazer essa paisagem. Se você gosta de ir no campo, imagina a paisagem e faz, tá? Mati, essa aí, aí você não quer falar ler? Isso, a gente só falou. Só essa aqui. Tá? Isso. Vamos, já, não estou lá? Marcela, olha aquela assim. A senhora, você tá fazendo a minha. Não, eu não vou falar ler. 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 Exatamente, gente. Vamos fazer silêncio, cada um fazendo seu desenho, para não atrapalhar o amigo. Oi? Obrigada. 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 Não, o intervalo já passou. Está falando com os alunos. Obrigada. 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 De nada. Obrigada. E aí 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 Tia E aí E aí E aí E aí A tia tá conversando com pessoas da escola E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Sofia Estou tirando aqui o meu plano Érico e Matheus, me presta a agenda de vocês e Miguel Bastos também que eu vou colar esse calendáriozinho Ótimo Sofia Legenda Adriana Zanotto Você terminou, Davi? Chega pertinho Legenda Adriana Zanotto 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 Ó, pessoal, vou chamar um de cada vez aqui pra mostrar, vem Miguel Aonde? O que eu vou chamar um de cada vez aqui pra mostrar, vem Miguel? Aonde? Aonde? Na praia? Aonde? 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 Aonde é que pode trazer o seu? Aonde? Aonde é que pode trazer o seu pra tia ver? o que que você fez para ela gente porque que estão brincando maria luísa pode trazer o seu matéu sua agenda colher o calendário aqui tá não meu amor seu livro quero ver seu desenho o que que você tá fazendo eu tô fazendo o rio de janeiro a praia do rio do sol e eu tô fazendo e essa é você olhando só que na fase da adolescência eu tô imaginando como se fosse lá na frente quando eu tiver 13 anos e as mim terminou o miguel bastos terminou vitória traz aqui vitória é rafael terminou traz aqui rafael para te ver o que que você tá fazendo o que que você tá fazendo o que que você tá fazendo vai tenta eu vou fazer uma a recação cosa pessoal é é Obrigado. 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 Agora eu vou fazer a chamada, tá? Vamos lá. Bernardo estava aí, mas saiu, né? Breno. Ah, Breno saiu também, deve ter falho da internet. Davi. Oi, tio. Meu amor, até amanhã, tá? Tati. Tati. Eric. Gabriel. Tchau, mamãe. Gabriela. Presente. Tchau, Gabi. Até amanhã, tá? A Rafa está levando a folhinha para você, tá bom? Obrigada por pedir a ela. Tchau, tia. Tchau, mamãe. Isabela. Tchau, tia. Maria Luisa. Tchau, tia. Matheus Henrique. Miguel Oliveira. Tchau, tia. Miguel Pereira. Tchau, tia. Milena. Nicole não veio. Paulo Roberto. Tchau, tia. Tchau, tia. Presente. Presente. Tchau, tia. Até amanhã, meu amor. Tchau. Tchau. Vitória. Yasmin. Sofia. Presente, tia. Até amanhã. Tchau, meu amor. Até amanhã. Melhoras, tá? Obrigada. Nada, meu amor. Miguel Bastos